O que nós podemos ver ali agora são os botos, um casal de botos naquele local que estão nadando aqui. Normalmente eles nadam aos pares, macho e fêmea. Durante essa viagem nós vimos várias vezes os botos, eles sobem na superfície para respirar e nadam mais um pouco, como se soltassem ar. Estamos mais ou menos naquele lugar ali agora. Sempre nadando de dois. Obrigado. 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 Obrigado.